Bom dia pra quem acordou, né, e por causa do calor tinha dormido com a janela aberta Se depara com essa situação Quebrou meu quadro Temos aqui uma pessoa chamando minha atenção E é isso Começamos o dia bem Oi meus amores, e aí como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vlog aqui do nosso canal Mais um dia aqui na minha vidinha Hoje a gente não tem muita coisa pra fazer não Mas eu falei, vou gravar vlog pra mostrar pra eles o meu dia Meu dia preguiçoso Digamos assim, né, o tempo tá quente, tá calor hoje Mas tá menos do que ontem, graças a Deus Hoje tá um ventinho mais gostosinho E eu estou indo almoçar lá na casa da minha mãe A gente vai pedir comida e eu vou almoçar lá E é isso, vou mostrar meu dia pra vocês Aproveita, curte aí, deixa seu like aqui no vídeo Comenta aqui embaixo Sabe que a interação é muito importante Pra métrica do YouTube E se inscreva no canal, caso não seja inscrito Bem-vindos a nossa família, prazer Meu nome é Letícia Sou só uma garota que a reina traz aqui dos seus sonhos no YouTube Vamos fazer a nossa família crescer E eu agradeço a todos vocês que estão aqui comigo Agora vamos lá, porque, né, tô atrasada já E aí, nosso lookinho de hoje pra pesar o dia, né, bem despretensioso Um shortzinho Vou até mexer na linda daqui a pouquinho Que eu tô saindo já Meu cabelo, que não tá tão volumoso hoje Mas tá bom, tá calor, daqui a pouco eu prendo ele E uma regatinha Queria que ela fosse um pouco mais justa aqui Mas enfim É isso aí, gente Partiu E estamos nós voltando pra casa após almoço Passei a tardinha lá com a minha senhora Assistindo quem quer ser o milionário Quem sabe eu sou a próxima E agora eu tô indo pra casa E assim, bora Terminal do dia preguiçoso Acho que eu vou assistir uma série hoje, viu Ler um livro, ouvir uma música Talvez dar um rolê Quem sabe Cheguei e já liguei meu futuro marido Já peguei a minha água Coloquei aqui no YouTube Pra assistir os vídeos que enviaram hoje E eu ainda não assisti E um dia de preguiça é isso aí, gente Já foram ver o vídeo que saiu no meu canal ontem, ó Tá lá, ó, bonitinho Ontem não, né? Pra vocês, sexta-feira Mas enfim, já viram os vídeos de vinhos que saíram no canal? Agora eu vou assistir aqui Depois talvez colocar um filmozinho Provavelmente assistir um filmozinho, gente Tô precisando de indicações de filmes legais Coloquem aqui nos comentários Filmes legais pra assistir em dia de preguiça Porque olha só Às vezes eu fico horas procurando na Netflix Ou no Globoplay Ou no Prime Na Amazon Prime Porque eu tenho Amazon Prime também E... Não sei o que assistir Eu sempre assisto a mesma coisa Eu sempre assisto Harry Potter É sempre Harry Potter Se não era Harry Potter Era a proposta Que saiu da Netflix E eu não sei se na Amazon Vou procurar Porque eu sempre assisti a proposta Ou Harry Potter É só isso que eu assisto Honestamente Eu queria dicas de filmes De novos filmes aqui Inclusive saiu Enola Holmes Não é propaganda Que ainda era fosse E cara Que filme maravilhoso Pode parecer muito bobinho Pra muitas pessoas E eu sei que a Enola Não é originada Das séries originais Né? Do Sherlock E eu sou muito fã De Sherlock Holmes Mas foi um filme Extremamente necessário Sabe? Achei incrível 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 Vale muito a pena Eu recomendo esse filme pra vocês Agora tô precisando de novos filmes Pra assistir Então deixa aqui nos comentários Que eu vou assistir todos os filmes Que vocês me indicarem Bom dia meus amores E aí como é que vocês estão? Tô falando um pouquinho Mais de baixo Porque meu primo Tornou aqui em casa Ontem De ontem pra hoje E ele tá dormindo ainda É... Ontem eu não mostrei mais nada Pra vocês Porque a gente... Eu fiquei assistindo televisão Meu primo chegou aqui A gente assistiu um pouco mais de televisão Fomos pra minha mãe Comemos pizza Voltamos pra casa Assistindo televisão Até pegando sono E... Acabou que eu não mostrei mais nada Pra vocês mesmo Porque, né? Tira a preguiça Acontece isso, né? Enfim Acabei de acordar Escovei os dentes Lavei a cara E ainda tô de pijama E agora vou preparar um café Pra mim Enquanto ele tá dormindo Porque eu não consigo, gente É... Acordar E ficar com fome E hoje eu acordei com muita fome E vou preparar um café da manhã Pra mim E agora eu vou preparar um café da manhã E aí 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 Tchau. Vocês piscaram e eu apareci como? Toda produzida, como o meu cabelo Tá de DFT e UDF, não dava tão bom Prendi, então os brinquinhos Fiz uma maquiagem legal Por que, gente? Porque Eu resolvi sair, né? Vou sair com a minha mãezinha Mas antes eu vou almoçar, né? Então tô preparando Aqui um macarrão, vai ser um macarrão simples Com linguiça E vai ser meu almoço hoje, tô até atrasada, já devia estar com esse Pronto, já devia estar almoçando Porque eu vou sair daqui a pouquinho Vou mostrar meu lookinho pra vocês Ó, como o tempo hoje? Deixa eu mostrar o tempo pra vocês Hoje tá me emblado Tá ventando Tá agradável? Eu coloquei essa blusinha preta de manga Longa, né? E botei meu chão de guerra Porque assim, né, gente? Eu vou botar ele pra lavar Vou usar ele, botei um cintinho E ó, meu cabelinho preso No meu penteado de sempre Um cordãozinho, um brinquinho E ó Pronta Pronta pra sair Vai ter um lanche de família, né? Um lanche em família E aí, claro, eu vou levar vocês Afinal de contas, eu tô gravando o vlog do meu dia de preguiça Dos meus dois dias de preguiça, né? Que não saíram exatamente como eu imaginei que fosse Mas, é isso aí A vida é assim mesmo E esse é meu lookinho Vou de chinelinho meio E agora eu vou lá preparar a comida O que é isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto